Oi gente tudo bem olha só fui ver de perto os bastidores de um festival de dança que o Minas Tênis Clube realiza uma vez ao ano a maioria dos participantes já passou dos 60 bem dos 60 viu e o povo animado e como sempre as mulheres elas participam mais né eu adorei o Minas faz parte da minha memória afetiva porque foi no clube que eu praticamente passei a minha infância e adolescência eu saí da gravação trazendo comigo a felicidade da turma uma alegria barulhenta sabe e que barulho mais gostoso né eu sempre estou perguntando da velhice né isso é o sou 60 como as pessoas convivem com essa etapa da vida lá o povo não fala de velhice não fala de vida e autoestima gente que é fundamental tá lá lá em cima e isso é bom demais olha lá ninguém desperdiça vida viu curte aí cadastre-se aqui no canal e se prepare para uma explosão de alegria lá e aí Olha, a dança na minha vida é tudo que eu amo. Eu danço aqui no Minas, eu danço fora daqui, então eu gosto muito de dançar. E tem quanto tempo que você dança? Ah, desde os meus 14 anos. E você vai dançar o que aqui hoje? Eu vou dançar Can Can, lá da França, olha que chique. E você é a dona do cabaré. Do cabaré. Quantos anos você tem, Alexandre? Você quer saber mesmo? Quero! 81, vou dançar no passo dobro. Tem quanto tempo que você dança? Três meses. Só esse espetáculo é o primeiro que eu estou fazendo. Que legal! E você já gostava de dança? Vou ser sincero com você, a minha namorada, eu tenho uma namorada, ela dança. Ela que me incentivou a dançar. Que bom! E que diferença que está fazendo a sua vida? É uma experiência nova na minha idade, eu estou achando ótimo. Porque é tão gostoso participar, dança, faz muita amizade. As mulheres são muito alegres, participantes, é ótimo. Aprendi já depois, quase 60 anos. Tentando aprender, né? Porque na vida é tudo assim, né? Sempre aprendendo. O que te trouxe para a dança? Uma convivência maravilhosa com pessoas que gostam de celebrar a vida. Hoje eu vou dançar samba e salsa. Tem muito tempo que você dança? Tem muito tempo. Eu faço dança de salão. Participo de várias atividades aqui no Minas. Inclusive, concurso literário, contação de histórias. Eu sou contadora de histórias há 17 anos. Já contamos várias vezes aqui no Minas. E já participei de vários festivais aqui também. Eu sou tricampeã de marcha atlética. Campeã de corrida rústica. Piscampeã de natação. Os 84 anos dançando samba no pé. Depois a salsa. Eu só gosto de coisas assim, ritmada. Amo! Esse Minas Tênis é tudo para mim. É minha vida. Não perca sem Deus. Vem Deus que julgará-se e acessar. Oh, gente! A mulherada toda levantando a saia. 72. E você, idade, você não conta não? Não. Só sobre tortura. É mesmo? Nós vamos dançar o cancã. É uma terapia a dança para mim. É uma terapia? Também. Não é só isso, não. O que mais? É alegria, relacionamentos, né? Que a gente sempre está conhecendo muitas pessoas. Eu sou Beth Martins, artista plástica. Quantos anos? Ok. Ah, não vou contar isso, não. Tá bom. Hoje nós estamos no cabaré. Então tá. Quer ficar falando do cabaré? Olha aqui. Aqui. Mas o que é a velhice para você? Ah, não. Velhice é coisa da cabeça. Pra mim não existe. Ela é linda, não é a Beth? Ela é linda, não é a Beth? E a tua idade? E a tua idade? Porque quando você... Não, não. Tá tão bem que tem que mostrar a ideia. Não. Mas não é isso, né? Porque eu acho que o espírito hoje... A gente tá tão, né? Entusiasmado com o cabaré que eu não vou pensar nisso. Deixa eu mostrar. Olha aqui. Nós vamos dançar hoje o cancã. E a dança para você? Ah, maravilhoso. O que ela traz para a sua vida? Olha. Vou te dizer, viu? É... Dá outro... Colorido na vida da gente. Eu acho que... A gente não pode parar não. E eu não paro, porque eu sou pintora, né? Só artista plástico. Eu pinto. Minha vida é muito agitada. Eu faço ginástica todo dia no Minas. E agora vou dançar. Nossa. Gente, olha que casal. Quantos anos de casar, gente? Cinquenta e dois. Cinquenta e dois. Cinquenta e dois. Cinquenta e dois. E vocês vão dançar hoje aqui? Vamos. Molero. Molero. Olha os casamentos antigos. Gente, vamos dançar, fazer alguma coisa para renovar. Olha que delícia. Que casal. setenta e nove anos com muito orgulho. Olha a beleza, gente. Sonho preto e branco e vivo colorido. A vida é feita desses momentos. E a velhice também, né? Eu não tenho velhice. Meus meninos às vezes falam comigo, Mamãe, vi uma coisa do seu tempo. Eu falo, meu tempo é hoje. Não está certo? Nosso tempo é hoje e agora. Tem quanto tempo que o senhor dança? Desde bem jovem. É mesmo? É. Eu acho que me ajudou a chegar a essa idade com essa vitalidade que eu tenho. O que é importante da velhice? O que o senhor acha da velhice? Eu não me considero velho, não. Então, eu não vou falar a respeito de velhice. O que o senhor fala a respeito da vida? A vida, para mim, foi dura no início, mas agora me sinto bem. Estou bem. Bem de saúde. Bem espiritualmente. Em todo sentido. Então, viva a vida. Viva a vida. Vamos dançar. Vamos dançar. Me conta essa experiência da dança, dona Judite. Maravilhosa. Já estou na segunda etapa. Muito bem. Graças a Deus. É mesmo? Estou muito acompanhada joia. Professores maravilhosos. Tudo bem. E o que mudou na vida da senhora? Alegria, divertimento e muita amizade. Que bom. E o que é velhice para a senhora? A velhice para mim não existe. Não? Não. O que existe? O que existe é viver a vida. A velhice é um recomeçar, se permitir viver e participar de muita coisa, ficar feliz. Eu completei 70 anos, aí eu me senti no dever e na obrigação de renovar o meu contrato. Renovar o contrato não é só continuar a viver. É começar, voltar, né? Recomeçar e aplicar todos os ERS. Reviver, recomeçar, reaprender, rememorar. É tudo isso. Ou seja, viva a vida. Viva a vida. Nossa, a vida é muito linda. A gente tem que aproveitar. Sou mentira demais. Nossa, gente, olha aqui o camarim número 2 das meninas. Você tá boa. Eu tô bem com você. Quanto tempo é? Tenho 74, com muita energia, uma prótese no joelho mais sequer. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamo que vamo. A gente vive a vida. E vamo dançar. Tango. Hoje é tango. Vamo. Rejuvenesce. Rejuvenesce o corpo. Rejuvenesce a vida. A vida é sempre linda pra nós que dançamos. Não precisa de mais nada. Vou morrer dançando. A primeira vez que eu participo desse belíssimo espetáculo. Tô me sentindo que nós estamos no melhor teatro da América Latina, né? Você já dançava antes? Ah, dançava. Mas dançava, dancinha, samba, bola do samba. Mas agora nós vamos entrar no rock. E que diferença que tá fazendo a sua vida? É. Você nem imagina. Tem três meses que a gente tá só vivendo isso. Ensaio, roupa. E vai. Eu vou pra cada outra. Isso é uma turma do vôlei. Já passou dos sessenta, né? Já passamos dos sessenta. E aí? A velhice. Inclusive, o seu livro é maravilhoso, né? Ai, que bom, entendeu? Mas os sessenta pra mim tá sendo uma coisa fantástica. Porque a independência de tudo que você possa imaginar. Inclusive de neto. Tem neto, fica com ele um pouquinho e dá pra mãe. Isso aí não tem coisa melhor. Trabalho, continuo trabalhando, mas com menos intensidade, com menos ansiedade, com menos aflição. Liberdade. Completamente liberdade. Opa! E fazemos tudo. Muitos esforços pra ser mais felizes. Oi. Tá ajudando a amiga aqui. Oi. E essas tatuagens todas maravilhosas? Estão aí firme e forte com a dona. Vou dançar um rock. Com umas companheiras incríveis. Com umas companheiras incríveis. A música está maravilhosa. Nós estamos super animadas. A dança muda a vida? Total. Total. A dança. Eu acho que todo mundo deveria dançar. E a velhice pra você, o que que é, hein? Eu nem penso na velhice. Eu vou vivendo a vida, né? Da melhor forma possível. Tentando cuidar da saúde, da minha estado físico, mental, espiritual e aí a vida vai levando a gente. Eu acho que dança é movimento, alegria, é confraternização, né? A gente fica feliz quando tá dançando, então só pode ser bom, né? Então, só há 18 anos que eu comecei com a novela Tony e não parei mais. A velhice eu acho que fica na cabeça de cada um. É o coração que manda, é gostar da vida. A velhice a gente não conta muito com ela, não. É viver, viver e viver. A velhice é uma etapa normal da vida. E nós temos que encarar com alegria e felicidade e agradecer de chegar a esse ponto, dando conta de fazer tanta coisa. Porque eu sou elétrica, eu faço milhões de coisas e sempre feliz. A minha maior alegria agora é que eu vou ser vovó, agora com 70 anos, cuidar dos netinhos, né? Ih, você vai ver uma delícia. Fiquei viúva, né? Fiquei viúva, casei de novo, agora, né? Graças a Deus, sou feliz. Nossa, meu Deus, meu Deus. Eu não sei, pra mim acho que eu tenho 84, pra mim eu tenho 48. Não sofro de nada, não tenho nada, não tomo remédio nenhum. Nunca bebi, nunca fumei. Qual que é a receita então, é isso? Alegria de viver. Eu amo viver e me adoro, eu me amo. Dois filhos maravilhosos, dois netos maravilhosos. Tive um marido maravilhoso, fiquei casado há 37 anos, tenho 22 anos de viúva, só. Minha vida, dança e esporte. Por isso que eu tenho essa vida. Amo o vídeo, eu amo o vídeo. É tudo de bom. Aqui em Perno tá Neidinha, todo mundo sabe quem é Neidinha, Neidoca. Ah, muito fofa, parabéns. Você que vem que entrava pra uma dança, porque é tudo de bom. Quem dança, seus males espantam mesmo. Isso mesmo. Porque é tudo de bom dançar. Vida leve, saudável, deixa a vida me levar. E pronto, né? E pronto. E aí eu vi o seu livro, sempre gostei de te gemirei. Vi que você escreve justamente pra 60, com as experiências. Isso. Tô amando. Cheguei nos 70 agora, esse mês. Eu tô achando assim, bom demais, porque eu curto tudo. Opa! Viagem, dança, e só vem dançar. E amigos. Vem da vida, né? Eu tô trabalhando a minha velhice. E sou muito feliz. Participo de tudo que você possa imaginar. Até de uma faculdade da maturidade. Entendeu? Então, pra mim, tá sendo muito bom. Não tô vendo grandes diferenças. Ser velho é uma questão de tempo. Não é uma questão de espírito, de vontade de viver. Intensamente aproveitar o que a vida oferece. Ou seja, da vida sendo desperdício é nada, né? Nada, pra mim, é desperdício. Tá certo. Vida não se deixa pra amanhã. O que se leva dessa vida, é a vida que se leva. E é agora, né? E agora. É hoje e agora. Desperdício? Eu vejo naturalmente. Eu... Eu vou... Eu me cuido. Eu gosto de me cuidar. Pratico atividade física. Nado. Então, pra mim, a velhice, ela acontece. Não há como escapar, né? Eu convivo bem com ela. Não escondo a minha idade. É por aí. A velhice não existe. Você tem a idade que você quer viver. É mesmo? Quantos anos você tem, então? Tenho oitenta... Eu tenho que eu quero viver. Eu tenho quarenta e um. Oba! E tá tudo jóia. Tá tudo maravilha. Olha, eu desejo a todos vida longa com muita saúde. Então, Alexandre, eu adorei vida longa. E muita saúde. A gente precisa, né? Disso. E precisa de alegria, né? Cada um precisa encontrar, né? Alegria. Qual o lugar que você encontra alegria? Então, até a próxima. E cuida de você. Porque você merece. Sou sessenta!